Ô, Duduzinho, quem não sofre com essa não sofre com nenhuma mais Ô, música bonita, viu? Jesus amado, vou cantar com o coração aí pra vocês, viu? Depois que pede é que se vê A falta que faz Outra pessoa pode haver Mas não satisfaz O coração Só ama uma vez O resto é paixão O coração Só ama uma vez O resto é paixão Vem Vem ser o que a gente era Vem com a primavera Florescer meu caminho Vem Vem Aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe dos seus carinhos Aqui é paixão pra mais de metro Alguém me falou Que você me enganou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Eu preciso partir Sei que eu não vou resistir Essa solidão Do amor Do amor para o meu coração Do amor para o meu coração O amor O amor é a coisa mais linda do mundo O que seríamos de nós se não fosse o amor O amor é o que nos mantém vivo Simplesmente o amor Simplesmente o amor Nada mais que isso Eu preciso partir Sei que eu não vou resistir Essa solidão Do amor para o meu coração O amor é a coisa mais linda do mundo O amor é a coisa mais linda do mundo O amor é a coisa mais linda do mundo